Olá gente, bom dia. Vocês sabem, conhecem, lembram daquela frase, aquele lugar comum, aquele clichê que diz assim, o passado já aconteceu, é inacessível e o futuro não aconteceu ainda e o presente é agora? Ou seja, vocês sabem, por acaso, vocês têm ideia, se vocês têm condições de ver o passado? Vamos ver? Vem comigo! Bom, gente, a coisa é um pouco não tão simples assim, não tão, vamos dizer assim, intuitiva, tá? As pessoas que não conhecem astronomia, que não estudam astronomia, normalmente não têm muita ideia de que isso aconteça. Mas nós que conhecemos astronomia, nós podemos passar para vocês a informação, tá? De como olhar o passado. É muito simples, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Alfa Centauro, tá? Aquela estrela que está logo abaixo do Cruzeiro do Sul, tem duas estrelas, né, que são chamadas guardas do Cruzeiro do Sul, que é Alfa e Beta de Centauro. Alfa Centauro é a estrela mais próxima do Sol, né? É a estrela mais próxima de nós depois do Sol. Ela está aproximadamente a 4,6 anos-luz de distância de nós. O que significa isso? Isso quer dizer que a luz demora 4,6 anos para chegar dela até a gente. Ou seja, a estrela que você está vendo agora é a estrela que como ela era há 4,6 anos atrás. Então vocês estão olhando para o passado. Vocês estão olhando para 4,6 anos no passado. Entenderam? Vamos aumentar um pouquinho essa distância aí. Vamos pegar outro exemplo aqui, gente. Betelgeuse. Betelgeuse Alfa Orionis, quer dizer, Alfa da constelação do Órion, né? Betelgeuse é aquela famosa estrela supernova, né? Que nós já sabemos que ela vai explodir, ou já explodiu, por causa justamente desse efeito da distância, do tempo que a luz demora para chegar dela até nós. Betelgeuse está aproximadamente a 650 anos-luz de distância da gente. Isso significa que a estrela que você está olhando, a Betelgeuse que você está vendo agora, ela é como ela era há 650 anos atrás. Ou seja, ela já pode ter explodido, ou não. E como é que a gente vai saber? Só quando ela explodir. Por quê? Porque a velocidade da luz, e ela demora 650 anos para chegar até aqui. E a gente só vê a estrela quando a luz chegar dela até nós. Tá bom? Vamos aumentar mais um pouco a distância agora. Vamos fazer o exagero e vamos para a galáxia de Andrômeda, onde está o nosso famoso buraco negro M87, né? Que foi recentemente fotografado pela primeira vez, né? O primeiro buraco negro que teve uma imagem gerada, feita realmente como ele é. Certo? Acontece que essa galáxia de Andrômeda, ela está a 2,5 milhões de anos-luz de nós. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Vocês já imaginaram nessa distância 2,5 milhões de anos-luz de nós? E nesse período de tempo, 2 milhões de anos? É uma coisa absurda. se vocês apontarem o telescópio e olharem para a galáxia de Andrômeda, vocês vão estar vendo ela como ela era há 2 milhões de anos atrás. Agora imaginem o seguinte, vamos imaginar aqui que exista vida inteligente em Andrômeda e que eles tenham equipamentos capazes de observarem a gente, tá? Que eles tenham equipamentos capazes de mirar a nossa galáxia aqui, a Via Láctea. Então, o que eles vão estar olhando? Eles vão estar olhando a Via Láctea como ela era há 2,5 milhões de anos atrás. Eles vão nos ver como nós somos hoje? O que eles vão dizer? Não há vida inteligente na Terra. Vocês concordam comigo? Então, gente, o céu que nós olhamos é o céu do passado, tá? Olhamos para fantasmas, olhamos para estrelas que podem não mais existir. E quando a gente percebe que tem uma estrelinha nova, ou que alguma estrela explodiu, ou que alguma coisa aconteceu no céu com relação a objetos distantes, significa que aquilo já aconteceu, já foi no passado, certo? Então, eu gostaria de deixar vocês com essa ideia. Pensem nisso. Toda vez que vocês olharem para o céu, vocês pensem que não é impossível ver o passado. Não. Porque toda vez que a gente olha para o céu, a gente está olhando para o passado, ok? Então, era essa a informação, esse ensinamento que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um abraço, deixem um like, compartilhem, se inscrevam quem não for inscrito ainda no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.